Oi meninas, boa tarde! Olha que fofo que eu tô trazendo pra vocês aqui no canal, esse laço pelúcia, super lindo meninas! Vocês estão me cobrando aí nas mensagens e eu vim trazer pra vocês, porque é um laço que eu vendo muito no inverno, tá? Em todas as cores, tem preto, tem vermelho, tem pink e eu tive um pedido dele agora pra Páscoa, né? Porque ele é de pelinho e então eu vim trazer o passo a passo que é super simples pra vocês. Vou fazer nesse rosinha, não sei se tá dando pra vocês verem, né? Porque é muito clarinho, ele é mais escuro um pouquinho, mas aqui no vídeo ele fica muito clarinho. Mas vai dar pra vocês verem, sim, direitinho o passo a passo, tá? Nós vamos precisar de quanto? A gente vai precisar de quinze... Quinze... Por doze... Aqui tá com treze, tá? Tudo bem. É quinze por treze, tá? Nós vamos pegar a parte... Essa parte aqui é a parte que tá com quinze. E nós vamos dobrar assim. Dessa forma. Dobrando assim, meninas, a gente vai vir... Se você tiver máquina de costura, você pode costurar na máquina de costura. Mas se você não tiver, você pode fazer a mão. Eu vou fazer a mão aqui pra vocês, tá? Ó, a gente vai alinhavar aqui. Ó, assim. Muito simples esse laço. E fica super lindo. Ó, eu alinhavei até a metade. Aí, agora aqui eu vou dar um ponto bem largo. Vou dar um ponto bem largo pra... Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho por que que eu tô dando esse ponto largo. Tá? Ó, dei um ponto bem largo aqui. Agora eu vou arrematar aqui. Dei um nozinho. Agora, a gente vai fazer isso. Tá? Ó, aqui a olhinha veio, eu vou fazer isso aqui. Agora, eu vou alinhavar aqui. É muito simples, tá? Vocês vão amar. Não tem quantidade de pontos, não tem nada disso. Você vai alinhavar. Se quiser dar um pontinho menor, você pode dar. Se quiser dar um pontinho assim, larguinho também, não interfere em nada, tá? Esse laço a gente vende muito no inverno, meninas. Na tiara, no bico de pato. Até na faixa de bebê a gente vende. Ah, é, meninas. Não agradeci a vocês. Esqueci de agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal. Obrigada. Tá bom? Pela força que vocês têm me dado. Obrigada por tudo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Tem muita coisa linda pra vocês. Tá? Não esqueçam de curtir o vídeo. Esse laço é lindo. Ficou assim igual um travesseirinho, tá? Costuramos aqui, costuramos aqui, costuramos aqui. Aí, aqui, nesse ponto largo que a gente deu, ó. A gente vai desvirar, ó. Assim. Essa medida é uma medida que ele fica com 11 centímetros pronto. Ó, fica com 11 centímetros. Tá vendo? É um laço que fica com um tamanho bom. Mas, eu tenho outras medidas também que dá pra fazer nos menores. Vou passar pra vocês as medidas. Ó. Agora, vamos só botar aqui a tesoura aqui e empurrar aqui as quatro pontinhas. pra poder ficar certinho. Ó. Não aparece, tá vendo? O ponto. Ó. Fica muito lindo. Agora, a gente vê mais ou menos onde que é o meio. Eu vejo no olho mesmo. E vamos dar seis pontos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Você encontra, meninas, essa pelúcia... Com arroz. Arroz e fitas. Ela já tá providenciando essas pelúcias... Pra vocês, tá? Ó. Tem pelúcia diferente uma da outra, tá, meninas? Por exemplo, essa pelúcia aqui, ela é mais baixinha do que essa. Então, consequentemente, o laço, ele vai ficar mais cheio. Porque ele é mais peludo. Então, você encontra vários tipos de pelúcia... Pra comprar, tá bom? Vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Vamos passar aqui um pouquinho de cola. Bem no meio. Agora que a gente vai dar mais o formato pra ele. Ó. Então, meninas, ele não fica com... Com costura nenhuma aparecendo. Viram? Agora já tá com o formato de laço. Né? Porque como ele é muito peludão... Vamos ver aqui a quantidade. Vamos dar uma sopradinha pra sair. Pra abrir caminho, né, meninas? Ai, ai. Aqui. Essa aqui é a micro-manta. Que é diferente da manta. Que eu também já expliquei, né? Vou pegar aqui a manta pra você ver. A diferença. Ó, as duas são douradas, tá, meninas? Mas, ó. O espaçamento... Elas são bem menores. Tá vendo? Ó. O strass é menor e o espaço é menor. Mas as duas tem isso aqui atrás. É igualzinho. Tá bom? Então, você pode colocar a manta ou a micro-manta. Eu vou colocar a micro-manta. Vamos passar uma cola aqui. A gente sopra só pros pelinhos abrirem espaço pra gente poder colar aqui. Pra quem perguntou... Teve uma pessoa que perguntou no canal aí, nas mensagens. Minha pistola é de qual marca? Meninas, essa pistola minha, ela é muito, 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 muito antiga. Tá? Eu vou falar pra você que eu não sei nem a marca dela. Eu vou te falar agora. Romes e Brito. Ó. Essa de 60 watts. Tá vendo? Muito boa. Indico muito. Não tem melhor. Tá? Esquenta mesmo. Olha que luxo. E aí, então, é o seguinte. Esse laço já tá pronto. Se você quiser deixar ele assim, ele já tá pronto. Né? Mas, eu tenho um plus pra colocar nele. Que eu acho que fica muito legal. Que é essa coroazinha do lado. Que é um opcional, né? Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser colocar, você não coloca. Não é uma obrigação. Né? Mas, eu acho que fica muito legal. As meninas adoram coroa, né? De princesa e tudo mais. Então, a gente vai pegar uma linha de costura normal. Linha de costura. Vamos vir aqui atrás. Ó. Esse aqui é um botão. Tá? É um botão. Nada de colar, meninas. Costura. Que é melhor. Tá? Vai ficar uma coisa mais garantida. A gente vai botar ele assim na pontinha. Ó. Vai lá de novo. Passa aqui por dentro. E volta pelo mesmo lugar. Não aparece. Não aparece aqui essa linha. Agora, você vem aqui. Faz um acabamento. Super prático. E lindo. Ó. Tá pronto. Vê se aparece alguma coisa aqui. Nada. Nenhuma costura. Nenhum. Nada, nada, nada. Ó. Perfeito de um lado. E perfeito do outro lado, meninas. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrevam no canal. Tá bom? E ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Vamos. jiroflux. Tiga e poucail. Tiga e poucail.